Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Este é os esmaltes, né? Esses são os esmaltes que eu comprei na loja da multidão, né? Shopping da multidão. Esse aqui, ó, é o Bella, Belia, né? É um verde cremoso. Eu passei duas demãos dele pra fazer de base para o cintilante turquesa, que ao misturar, gente, fica bem bonita essa mistura, tá, gente? Azul com verde, aí ficou verde com cintilante azul, aí ficou um verde muito lindo, tá, gente? Ficou um verde mar cintilante, fica muito bonito mesmo. Esse cremoso é um verde folha misturado com esse glitter azul em torquesa, fica muito lindo o efeito, gente, eu amei. Adorei. E eu comprei esses esmaltes bem baratinhos no shopping da multidão.